Os candidatos a uma das vagas ofertadas pela Unicentro e que precisam de atendimento diferenciado contam com o apoio da Universidade para a realização das provas. Se você tem algum tipo de deficiência, deve solicitar acompanhamento especial até o último dia de inscrições para o processo seletivo, num dos protocolos da nossa instituição. Tem um em cada campus universitário, no CDTG, em Irati e no Santa Cruz, e também nas unidades avançadas de Chopinzinho, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Prudentópolis. Além do requerimento, o vestibulando deve apresentar um laudo médico, justificando o atendimento solicitado. A Unicentro, seguindo a legislação em vigor, permite que os candidatos com deficiência tenham duas horas adicionais para fazer as provas em cada dia de exame. Os candidatos com deficiência auditiva podem contar com o intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. O uso de aparelho auditivo durante o vestibular só é permitido se for apresentado laudo médico. Já os candidatos com deficiência visual podem contar com provas impressas, elaboradas de forma ampliada. Quem tem deficiência visual total tem direito a um ledor. A prova de redação é feita em Brahim. Vale lembrar que, para ter direito aos benefícios, os candidatos devem fazer a solicitação durante o período de instruções para o vestibular. A coordenadoria de processos seletivos vai informar se o requerimento será atendido no máximo 15 dias antes da realização do vestibular. Nos dias de prova, os portões de acesso fecham às 2 horas da tarde. Por isso, os candidatos devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. Para ingressar nas salas, é preciso apresentar documentos de identidade com foto e assinatura. Os gabaritos devem ser preenchidos com caneta de ponta grossa, com tinta azul ou preta.